E um cozinheiro de 21 anos e um reciclador de 32 foram presos em flagrante por tráfico de drogas ontem à noite. Foi no bairro Vida Nova Fraternidade, na zona sul de Rio Preto. Olha só, 55 tijolos de maconha foram encontrados aí no forro de uma casa. Eles não estavam para brincadeira não, viu? O segundo suspeito foi pego em uma outra casa da Vila Toaninho, com munições calibre .38, porções de drogas e também uma balança. Dupla já tinha antecedentes criminais, ou seja, já conhece bastante aí o mundo errado, né? Os criminosos devem passar por audiência de custódia ainda hoje.